Eu acho que tem um lado CDF bom, de você ir lá e assistir coisas, realmente ver, fazer anotações, aprender, ficar com questionamentos, melhorar o seu critério, seja lá para o que for, mas balancear isso também com um pouco do que a Riviera Francesa te oferece ali, além do palé, quer dizer, fazer um pouco de networking, encontrar gente do mundo inteiro, se divertir, porque lá está até efervescente, quer dizer, muita gente interessante reunida num lugar só e de todas as partes do mundo. Ao longo dessa década, vamos dizer assim, acho que a gente começou a olhar de novo para a categoria com mais cuidado, não só do ponto de vista de execução, mas de script mesmo, de ideia, formatos, e acho que o Brasil vem retomando isso. Isso especificamente na categoria filme, ou seja, tem uma expectativa de que a gente tenha alguns bons trabalhos que vão ser lembrados aí depois, mas falando da massa como um todo é difícil de cravar assim, porque aí vira uma loteria, sempre tem, você tem bons trabalhos no país, mas você tem o mundo inteiro concorrendo. Eu acho que o papel do jurado não é ser patriótico, não é ser super patriótico, mas eu acho que é importante sim ele levar o quê? O contexto cultural do país, falar sobre um determinado trabalho, a relevância que ele teve ou não, porque às vezes um trabalho que está acontecendo na Europa e que tem uma dimensão global, é muito fácil de você avaliar, porque você vê o trabalho em si e você sabe a importância que ele já teve. Às vezes um trabalho nosso precisa dessa ajuda no sentido de as pessoas entenderem, olha, por que isso aqui lá faz tanto sucesso? Essa música, esse jeito de contar. Então eu acho que esse é um dos papéis que o jurado tem na história. A gente estava à noite lá no Martinez, né, todo mundo na rua, na esquina ali, tomando cerveja, batendo papo, aquela muvuca de gente e tal, e eu tinha ganho, eu e o meu time lá, tínhamos ganho um Leão de Ouro naquele ano, com um trabalho para a Clinics, se não me engano era esse. O fato é que a gente tinha saído da premiação e o Leão estava comigo, eu estava com o Leão para cima e para baixo, com aquela alegria e tal, e toma cerveja, bate papo e tal, e de repente aparece ali o Eduardo Martins, que é um diretor de criação, diretor de arte e de formação, com quem eu já tinha trabalhado lá atrás no passado na FNASCA, que é um cara divertidíssimo, assim, uma figuraça, e ele, nesse ano, ele não tinha ganho nenhum Leão, ou tinha ganho, mas não estava ali na hora, enfim, eu não me lembro exatamente disso. O fato é que ele veio bater papo comigo e tal, e falou assim, pô, deixa eu pegar o seu Leão, que eu não ganhei o Leão, deixa eu tirar uma foto aqui para dizer que eu ganhei o Leão e tal, ele pegou o meu Leão, o nosso Leão lá, e pum, sumiu com o Leão. Aquela muvuca que estava ali, ele desapareceu com o Leão, e eu fiquei sem o Leão, fiquei horas e horas sem o Leão, só fui conseguir resgatar esse Leão, já devia estar quase amanhecendo, ele já estava com outro cara da equipe dele, que ele tinha passado, e eu desesperado querendo o meu Leão, que cheguei com o Leão de Ouro na mão lá, que eu estava quase saindo de mãos abanando, né? E aí